O Marco está num disco que reúne cinco bandas da cidade. O disco leva o nome de Cemitério de Elefantes e já começa a ser divulgado em todo o país. Veja agora em uma reportagem especial um pouco do som dos grupos que participam do disco. O rock curitibano está vivo e chutando. Ele sobrevive nos bares noturnos e nos poucos espaços que restam na cidade. Que o digam os ídolos de matinê, o beijo à força, os bons garotos, o tessalha e o pós-merídio. A vontade de estar na solidão. Quando se reuniram há quase um ano, essas cinco bandas tinham um projeto comum, que era gravar um disco. Saiu Cemitério de Elefantes, que é a primeira coletânea de rock curitibano. Em duas semanas, nas lojas, ele já vendeu mil cópias. Um resultado tão bom que surpreendeu os próprios artistas. A irreverência está em tudo, como no nome do disco Cemitério de Elefantes, que é uma homenagem ao escritor curitibano Dalton Trevisan e também uma maneira de se referir a Curitiba. O pós-merídio é uma das bandas que mais batalha espaço em Curitiba. Formada por Jean, Samuel, Paulo Cid e o vocalista Alexandre, eles têm um som marcante, com uma batida forte e vigorosa. É difícil ser músico em Curitiba, Alexandre? É, é, é. Toma cerveja. Sempre agrado com um copo de bebida. Mais experientes, os músicos do Ídolos de Matinê esperaram cinco anos para conseguir gravar. O baixista Fernando Tupan e a vocalista Debbie são os fundadores da banda e incentivadores dos novos conjuntos de Curitiba. Aqui, eles chamam o inimigo à guerra. Pra nós surpreendeu bastante saber que tem muita gente que gosta de todas essas bandas, que são o Ídolos de Matinê, Beijo à Força, Tessária, Bons Garotos e Pós-merídio. Com o visual de grupo inglês, o Tessária faz um som pós-moderno. Os irmãos Luciano no vocal e Rogério na bateria se juntaram a Dado e a Fernando Fricks para criar um clima eletrônico. É, eu acho que Curitiba é um pouco mais estranho. E por isso essa criatividade diferente. Eletrônico e dançante. Esse é o tipo de música dos bons garotos vão para o inferno. Norton, Rodrigo e Danilo estão juntos há dois anos e querem fazer a cidade dançar. Quem faz o público dançar há mais de seis anos é o Beijo à Força. Banda de origem punk, eles estão preparados para alçar voo e conquistar sucesso em todo o país. E que ninguém duvide da disposição de Cláudio, Ferreira, Guieto, Renato e Rodrigo, os multimídia do rock curitibano. Bom, aqui em Curitiba tem um monte de bandas surgindo agora. Tem as bandas que já existiam, no caso nós, o Vírus do Matinem, mais alguma. Falta mesmo é apoio do empresariado daqui do Paraná, do que a gente precisa de patrocínio. É a coisa super velha e banal, estúpida de dizer, mas a gente sempre precisa mesmo, sabe? O promotor público Maurício Kine da Corregedoria dos Presídios e o diretor-geral do Departamento Penitenciário Rubens de Quadros Ribas são os entrevistados da Palavra Sua deste domingo. Os belos serão os bélicos Elmos no lugar dos cérebros e aí o l e Transcrição e Legendas Pedro Negri